Que espuminha é essa que eu levo ao forno? Olá, meu nome é Beatriz Cominato, eu sou artista e instrutora de Polymer Clay e eu assino toda a linha de produtos da PV Clay, que é a nossa cerâmica plástica do Brasil. Aliás, essa embalagem nova aqui, ó, tá muito chique. Bom, gente, sei que eu já falei sobre isso, já mostrei em diversos vídeos sobre essa espuminha aqui que eu levo as minhas peças ao forno. Mas ainda assim, como são informações só inseridas dentro de alguns vídeos, talvez nem todos tenham visto, com isso sempre me perguntam que material é esse, se é alguma espuma especial ou mesmo se é realmente necessário utilizar. Então vamos lá. Não, não é necessário, usa se quiser. Existem diversas formas de levar sua cerâmica plástica ao forno, essa é apenas uma delas. Sempre levo as minhas peças sobre um azulejo, algumas até diretamente nele, sem forrar com nada, isso geralmente quando não quero mexer mais na peça ou perder alguma forma mais delicada, mais específica, eu deixo ela ali grudadinha e assim ela vai ao forno diretamente no azulejo. Em outras, eu coloco a peça sobre uma folha de papel que fica sobre o azulejo com a peça em cima. Mas de um bom tempo pra cá, eu substituí o papel na maioria das vezes, porque ele ondulava um pouco com o calor do forno e se a peça fosse um pouco mais fina, ela pegava essa ondulação. E com essa espuminha embaixo, gente, a peça fica totalmente plana, não gruda, não dá aquela marquinha brilhante que costuma dar no verso das peças. Ou mesmo, costumo chamar de bolha invertida, que são aquelas bolhas de ar que ficam presas embaixo da massa quando ela tá assim grudadinha no azulejo e com a expansão do ar no aquecimento, elas passam a ficar mais visíveis. Então, dá aquelas reentrâncias no lado de baixo da peça. Mas isso só no avesso das peças, né? Que você só vai ver quando você tirar do forno, é diferente daquela bolha de superfície, é outra coisa. E essa espuma, você quer, esquenta com o calor do forno. Eu não preciso nem utilizar luvas pra retirar a peça quente do forno. Basta puxar só a espuminha com cuidado pra peça não cair e pronto. É uma espuma comum, dessas que forram caixinhas, que recheiam almofadas, esponja de lavar as coisas. Pode ser qualquer espessura, não tem nada de especial. Eu tenho diversas aqui. Você pode comprar por metros ou mesmo a vulsa. Essa aqui, por exemplo, ela veio forrando o fundo de uma caixinha. Ela tem menos de um centímetro de espessura. Eu tenho outra um pouquinho ligeiramente mais grossa, que ela já tem 11 milímetros. Gente, isso não fará diferença. Você pode usar mais fina, mais grossa, tá? E lembrando, porque sempre é bom reforçar isso, é da importância de utilizar um termômetro pra forno. Esse daqui, ele tá à venda lá no site da PV Clay e também comigo. Ele é a sua segurança pra não errar e não perder o seu trabalho. Então, é isso. Essa é a maneira que, atualmente, eu gosto mais de levar as minhas peças ao forno. Elas saem bem planas, bem limpinhas, sem marcas. É só colocar o azulejo, a espuminha, a peça aqui em cima, o termômetro e vai assim ao forno. Então, é isso. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.